Salve pessoas, tudo certo? Sou o Gustavo Caverzan do Álvaro de Carla e hoje, dando sequência a uma conversa já iniciada em outro vídeo aqui do canal iremos nos concentrar no álbum Drama do Yes pois este disco, assim como o álbum Contest the Band do Deep Purple apesar de ter sido uma obra de grande excelência musical também representou o fim de uma jornada, de um ciclo dentro do percurso histórico de produção fonográfica da banda vamos conversar um pouco sobre isso Antes de iniciarmos nossa resenha do vídeo convido você que aprecia discos de vinil a se inscrever aqui no canal e acompanhar o nosso trabalho no Youtube Obrigado! O disco Drama do Yes foi lançado no ano de 1980 e o que algumas referências e fãs apontam é que este disco foi concebido num contexto meio traumático e ao mesmo tempo desafiador para a banda pois a experiência não muito entusiasmante que tiveram com o disco anterior o Trormato, somada às divergências de ideias no âmbito musical e até mesmo certos ruídos nas relações interpessoais vividas ali pelos integrantes fez com que o Yes se desestabilizasse ao ponto de não ter como naquele momento se manter com a mesma formação foi aí que o John Anderson e o Rick Wakeman saíram da banda para desenvolverem suas ideias cada um em sua respectiva carreira solo E daí veio o grande desafio para o Yes que estava ali sendo fortemente desfalcado Então, será que era possível naquela altura do campeonato conceber um álbum convincente sem a voz marcante do John Anderson? E quem estaria à altura ou mesmo em condições de substituir à época os teclados tão poderosos do Rick Wakeman? Pois bem, como resposta a essas duas questões A banda com o Alan White na bateria, o Chris Square no baixo e o Steve Hall na guitarra segue o seu caminho e convida o vocalista Trevor Hall e o tecladista Jeff Dowless para se juntarem ao Yes No caso aí, dois músicos muito talentosos porém com uma visibilidade não tão expressiva na linha de frente do cenário progressivo E o resultado disso? Em linhas gerais, o que podemos comentar? Sem dúvida, uma obra-prima incrível O drama consegue entregar um repertório espetacular Aqui, o requinte e a maturidade musical transbordam nos detalhes com que os instrumentos vão arranjando os pontos específicos de cada faixa E aí eu dou um destaque especial para o papel do Steve Hall neste disco A riqueza com que ele se vale das possibilidades de timbres e efeitos na formulação de arranjos de guitarra A genialidade dos conceitos das harmonias e dos solos A forma como ele também explora os instrumentos acústicos Enfim, tudo isso reluz dentro de uma atmosfera musical belíssima Já o Chris Square sempre me impressionou com a sua aptidão para construir linhas de baixo perfeitas O timbre que ele tira do instrumento A forma como ele consegue trazer a música para a sustentação dos seus arranjos Então, esses elementos grandiosos estão bem presentes aqui no disco drama na forma de arranjos de contrabaixo E falando um pouco do baterista Alan White Ele é aquele músico que consegue forjar o rosto da banda nos recursos rítmicos que ele imprime com o seu jeito de tocar É um excelente baterista que, desde sua chegada ao grupo se entrosou muito bem com a concepção sonora do Yes E sobre a participação dos recém-chegados à banda o Trevor Hall e o Jeff Downers o que tenho a dizer é que foram igualmente importantes e fundamentais para a apresentação desta obra magnífica Chegaram, se apresentaram e corresponderam muito bem às responsabilidades artísticas que a eles foram delegadas Por exemplo, o Jeff Downers, com seus teclados proporcionou momentos exemplares de como produzir ótimos arranjos nos momentos solicitados Mesmo não tendo ali um protagonismo de exposição como tinha o Rick Wakeman Mas o Jeff Downers demonstrou uma perspicácia musical excelente para timbrar e escolher efeitos insinuantes e formas fantásticas de se posicionar nas músicas Um detalhe que chama a atenção é a introdução das músicas e como os teclados fluem nesses trechos E sobre o vocalista Trevor Hall ao meu ver, ele foi muito feliz nas suas interpretações Apresentou uma textura vocal muito bonita Muito competente para atingir as extensões de notas que os momentos das músicas exigiam Então, para mim, mesmo com as inevitáveis comparações com o John Anderson que teve que lidar Ele foi muito convincente, segurou bem a onda como vocalista do Yes E numa explanação geral sobre o conteúdo, o repertório do disco que tem seis faixas, três em cada lado A gente pode destacar que o álbum é inaugurado com a música Machine Messiah que é uma viagem musical fantástica Traz aí um riff de guitarra bem hard porém incorporado à linguagem da banda E é uma música que passeia por arquiteturas sonoras belíssimas e climas que se alternam em momentos de temperaturas diferenciadas Às vezes mais calma, outras mais tensa E na outra ponta do disco, ou seja, na última faixa escutamos um dos grandes sucessos do Yes que é a Tempus Fudget Aí com todos os seus requintes necessários de excelência Uma música realmente fora de série Mas uma impressão que tenho aqui no drama é que o Yes, mesmo aferrado com grande nobreza às suas características, à sua identidade tão brilhantemente conquistada ao longo dos anos parece dialogar, de certa forma com uma nova sonoridade que estava indicando o comportamento musical das bandas que viriam nos anos 80 Não sei, talvez o desde onde histórico que me encontro hoje me permite arriscar essa impressão E pra mim, a música Into the Lens a primeira faixa do lado B ela ilustra bem, em certos fortes momentos essa espécie de aceno para o porvir de uma época É o que percebo também na própria Tempus Fudget Enfim, e isso é bem interessante para uma banda que estava se encaminhando para o fim E em 1981, a banda já havia terminado Os integrantes se dispersaram Por exemplo, o Steve Howell e o Jeff Downers vão formar outra banda no caso aí, o Waze E um fato curioso, que muita gente talvez não saiba é que nesse período o Chris Squire e o Alan White vão se juntar ao guitarrista Jimmy Page para projetar com isso uma nova banda entre eles E chegaram a ensaiar, a criar umas ideias a fazer algumas de Ancestion Inclusive já tinham até um nome para essa provável banda que era XYZ Ou seja, uma alusão ao fato de ser a junção de ex-integrantes do IS e do Lady Zeppelin Mas isso não foi à frente e nem chegaram a produzir um disco a partir dessas ideias que estavam ali articulando O que aconteceu de efetivo foi que em 1983 o Chris Squire e o Alan White se juntaram ao guitarrista Trevor Rabin E daí novas ideias foram arejando uma concepção sonora que aproximava o progressivo do dialeto pop E reproduzindo bem a tendência do rock da época Isso juntamente com nomes e bandas que formaram aí nos anos 80 um grande novo movimento do rock Então, a gente aponta aqui que o Yes, nesta data volta à sua atividade criativa de forma bastante efetiva O vocalista John Anderson retorna à banda também se integra ao grupo o tecladista Tony Kay O Tony Kay que já havia participado da banda logo na sua primeira formação E o resultado desse encontro dessa nova projeção musical do Yes foi aqui este disco o 90125 que curiosamente teve como produtor o Travel Home que foi o vocalista da banda no disco drama conforme conversamos Minha amiga, meu amigo essa foi a nossa conversa do vídeo espero que tenham gostado do conteúdo e peço por gentileza que você se inscreva aqui no nosso canal do Youtube Forte abraço, muito obrigado e até a próxima!